Put your head on my shoulder Hold me in your arms Baby E aí time, vamos lá Opa, suave Bora farando aí, bora farando aí Bora, bora Be safe Let's go, my friends Dá uma volta aqui, ó Cuidado com o meio aqui Vou tocar smoke Ih, já tem um off Tem meio Anotou, anotou, não Que que é isso? É monstro ou é hacker? Não sei, né Que isso Controle escuro ba... Tá na porta E aí Mano, nossa Olha, eu não quero levantar suspeito Mas o cara dá só headshot Mesmo assim Mesmo que você esteja Mesmo varado E até através de smoke Cara Ou os cara é... O Falling vai disfarçar Mas o cara no... No pré aqui Já tava dando muita bala, mano Cara, pior que eu acho que ele tava zoando com a nossa cara Porque eu matei porque pra gente lá na hora eu tava matando os cara Eu acho que ele tá zoando com a minha cara Ah, tudo bem, vamo logo com isso aqui Abri junto, pô Estou atrás, véi Ruxa geral, ruxa geral Vai rápido Peguei dois Vamo ver, vamo ver, vamo ver Tem mais CT Vai, 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 vai Vai, 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 vai Deu cobertura pra você Ah, tem mais um CT Mais um CT Mais um CT Boa Boa Acho que o meu príncipe tem, os caras só é bom mesmo Não, bora esperar Vai que do nada aí Começa a militar de novo Esse é o problema do CS Tem uma arma aqui, mano Tem uma arma aqui, ó Valeu, já me deu uma bala aqui, nice Tem varanda avançada aí, varanda avançada Tô indo pela base aqui Tô indo pela base aqui pra ele Para no avançado, cuidado Tem e meio aqui, véi Meio tá limpo E aí, pra B? Tem escuro baixo Pode ver em B, roxo Roxo B Tem carro Toma cuidado Tem escuro baixo também Oxe T過 Vai pô Nada a meio, vai ser roxo e fundo Passaram nada a meio, nada a meio Vai B, vai B Peguei um, deixei o menos 70. Bora, bora, bora. Ah, mas tem que agarrar, pô. Fica todo mundo na porta. Que isso, jogou muito. Agora sim, isso foi bonito demais. Vamos ver a sessão, respawn aí. Calma, ninguém falou. Ah, 3B, 3B. 3B, 3B. Então vamos. E aí? Tem, literalmente, ninguém no fundo. Passou o escuro. Tinha até cada um. Tem buraco, buraco. Buraco. Pode ser 4, verde. Puta merda, valeu. Peguei braço. Eu fui pra vala, mano. Vai, vira, 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 mil. Vem, 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 vem. Pode estar meio aí, velho. Vai lá na B, vai lá na B, vai lá na B. Vai lá na B, pode deixar ele. Planta pro fundo? Ah, não. Eu não sei, planta em algum lugar. Vai guardar. Passou um. Passou dois B. Bunker. Tem um meio, tem um meio. Pua, mate. Escuro baixo, escuro baixo. Escuro baixo tem. Ruxa nele, ruxa nele. Pinei pra caralho. Desculpa. Essa falta acertar, velho. Olha, olha. Nossa, a bomba ficou lá. Tem que ir. Vamos pela varanda. Não, o Maga faz que nem cavalo, velho. Tem um bunker e um do lado de cima. Por isso que eu disse que estava em varanda. Boa. Tá na direita, isso. Dá uma aceleradinha, mano. Nice. Que isso? Esse daí joga. Go Forrest. Go Forrest Gump. Ah, ela tem a pé dele. Ah, tá. Dá tempo, vai. Ah, caralho. Me lence. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Tem meio, tem meio. Cravado ou varanda? Ó, Zé, tô pinando tudo. Tem escanteio. Tem CT. Os meus 26. Nossa, mano, tem alpe. Vai, pode avançar, pode avançar. Pode avançar. Pegou o carro, já. Fica raro, mano. Não consigo jogar com a tem neve. Não, haja de deles, haja de deles. Haja de deles, haja de deles. Que que é isso? Tá perdido, eu fiquei perdida. Põe mal, mas é droida. Paga bem, paga bem. Eu vou ficar olhando no meio. Nossa. Ah, isso não é grave, velho. Vocês não entram. Não é grave, né? Não é grave, ó. Não é grave, tá? Tô muito largado, mano. Puta que... E aí? O que? O que? Não é gay daí? O que? O que? Valeu, que mentiroso esse maluco, esse Spider aí, velho! Tem que bombear! México! . Vai no shield, velho. Só tem o B, velho. Se quiser virar. Tá em 20 cento. Bora virar. Boa, boa, boa. Tem CT, CT, CT. Só tem o botão na caixa, no fundo da caixa. Pronto, pra entrar. CT, CT. E aí, escuro baixo. Mano, eu tô muito lagado, velho. Tchau, p***. Tem AWP aí, verde. Nossa. Tô com medo agora. Tem meio aqui, velho. Pô, o B tá... Tem gente lá no B? Se for ver, a gente pode tentar virar. Nossa, mano. Com um lag não dá, mano. Eu ia ver o cara tá no carro aí, mano. Ah, tá meio. Também 60. Não dá com esse lag. Eu vou isso. Certo, eu vou c****. Vai. Puxa e B sem parar, velho. Não para. Mal atova. Oh. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, ok. Ah, esse cara não morre não, véi. Que saco. Aqui é um carro. Vamos, 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 vamos. Plantão. Pega a galpia aqui pra tu. C.T. vai ter. Eu marco varanda. C.T. Varanda aí, C.T. varanda, C.T. Varanda avançou. Quisi. Não é possível, não, véi. Tudo fundo. Tudo fundo. Pode recuadrar. Bunker. Tira cá. Vou ficar. Tira cá, tira cá. Tira esquina. Boa. Nice job, man. Tô bem. Ajuda aí, Laranja. Calma, calma, calma. Ajuda aí. Não, Laranja, porra. Até aqui comigo não deu um tiro, véi. Como é que eu dou com o Lego, caralho? Caralho. Puta merda, capela aí Boa Tem B, tem B Por que eu devo deixar o hostalzinho lá, velho? Porque aí eu deixo o meio Isso aí, vai lá Mas nada B, pode ser A É de cara de extração Vamos voltar Ó, já desmocaram, já desmocaram, tá no A já Vai valendo, verde Nossa, dois carros, dois carros Nossa, tem um Alpman lá Tá cá Último pra carro Nice Pegar o peso Pegar o PQ quem quiser Tem do fundo Tem do fundo Bang fundo Pode ser o fundo aqui Incendiary Ainda era do fundo os caras? Ainda não tem nenhum Ah, aqui Tem aqui, tem aqui Peguei um aqui Tem escuro baixo Tô voltando, tô vendo Tô marcando o B Só tem um por enquanto Cuidado com as costas, verde Peguei um Ô, laranja, me avisa que é alguém ali Ô, outro meado, outro meado Acho que é só distração, é B Plantando o B Carro, carro, carro Cuxa nele Com o CT a gente vai conseguir virar Calma, calma Calma, calma Calma, calma É bem assim também, velho 150 Pode encosta o laranja Bombe tá aqui no A Eita aí já, tá aí já Boa, jogou, 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 jogou Ah, valeu, velho Deu plamas pra eu tirar arma dos caras Melhor que nada Varanda passou Varanda, Varanda, Varanda Virando da B Nice Só guardar a bomba E rezar um pouco Mais um meio Mais um meio Mais um meio Nossa mano, tem base Último base Deixa ele, deixa ele Deixa ele, deixa ele Não caça, só guarda Senão a gente vai tomar no olho do cu Mais um Inação Dá de virar da B aqui ficando? Ainda não Ah, fundo. C4, fundo. B tá solo, véi. Ah, a gente já sai. Não sei porquê, tá fundo. Tá fundo. Peguei o banco, ver... Banguei. Banguei também, filho da... Nossa, o cara me deixou... Seca! Plantanta. Foi uma boa, Bang. Pelo amor de Deus. Vai ser clutch. Top, hein? Vai, confio no laranja. Boa! Jogou muito. Tem que colocar, verde? Ah, manda bala. Aí eu não compro e economizo uma graninha, né? Não, mas aí tu vai ficar muito cheio, mano, na próxima. É, então... Vou comprar, peraí. Ah, comprei, comprei! Não, mano. Não era pra ele comprar, mano. Porque ele que tem dinheiro. Não, na próxima eu drogo, na próxima eu drogo. Lá próxima eu drogo, fica tranquilo. É só você pedir que eu drogo. Fica tranquilo. Cara, esmocar no meio. Esmocar no meio. Cuidado, varanda. Marca fundo, verde. Ah, beleza. Vou lá. Fundo tem, não tem. É isso aí. Ah, varanda, mais oitenta aí. Tá morto. É, bê, é, bê, é, bê, é, bê. Olha, mano. Cuidado, porta. Um crava a porta e outro escuro, pô. Joga muito. Valeu. Alguém quer uma up? É uma up. Nossa, ô azul, não era pra comprar não, mano. Tá fudido de dinheiro, mano. É, quando é assim, pede que eu drogo, mano. Fica tranquilo, tô lotadão da grana. Tem mais B, mais B, mais B. E solo de novo. Tudo B, tudo B. Meu Deus, o cara não me deixa solo no bombe, mano. O cara lá na frente, acho que não é a caixa azul lá. Boa. Exato. Salva up, salva up. Cadê up? É, tá aí no meio desse smoke. Aí, aí, aí. Ó, quem morreu, não compra, não compra. Tem up, quem que é up? Ah, não, mas tu tem dinheiro, então deixa. Nossa, se outro cara tivesse aqui, mano, ia ser mais GG ainda. Ia ser molezinha. Mas tá bom, aí, tamo vencendo, é importante. Ah, se a gente tá ganhando, tá safe. Tem up e meio. Tem que ser barra de 70. 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 Esse é o 4-9. Essa foi bonita. Passou um rampa. Tem que ser barra de 70. 40. Olha esse lag, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. Olha esse lag, mano. Guarda, Rocha. Guarda, guarda. Guarda não, mano. A gente tem dinheiro, porra. Tem que tirar a arma. Tira a arma, isso. Fica aí. Mas fica aí. Não, não, não. Rússia, não. Tem em cima de tu. Snipe. Aí, em cima de tu. Varanda. Desarma, desarma, desarma. Tá pra tu, tá pra tu. Taca smoke, faz o ninja. Nem precisa, tá lá. Não, não, não. Tem que respeitar. Tá dentro, tá dentro. Calma. Tem que respeitar. Chama, chama, chama. Chama. Ah, não. Isso aí eu vou cumpar. Isso aí eu vou cumpar. Ah, é roxo. Puta que pariu, hein. Foi esse putacal, porra. Nossa, eu tô em choque, negão. Varanda? Bem varanda, bem varanda. Tem fundo. Eu vi um barulhinho de tiro. Tô marcando isso tudo, calma. Vai, esse cara não morre na minha mão, não. Virando. Varanda, full varanda, full varanda. Mano, 3, 1, varanda. Vai, laranjinha. Chega por time a todo mundo. Peguei um. Não dá. Não dá, mano. Quando tem muito smoke, eu fico muito lagado. Peguei dois. Marca a saída deles. Dá mais tempo, não. Samoy, Samoy. Jogou bem. Tiramos do cara, tá ótimo. Valeu, valeu. Deu pra tirar duas ainda. Aí, tu clipou aquela bala ou azul? Não. Não sei, foder, porra. Ia te adicionar pra tu me enviar. Rapaz, essa daí deveria estar no telão lá de Nova York. Isso daí foi bem demais. Não, vai ser varanda de novo. Vai ser varanda de novo. Tem B, tem B. Preciso de ajuda. B é fake. É B? B é fake. Fudo não tinha ninguém, velho. B é fake, B é fake. Vai ser varanda, eu confio. Já foi os B, já foi os B. Ah, os caras vieram fundo. Pois é, mano. O que eu tô falando. Era fake. É, mas você falou que eles vieram a varanda. Eu fiquei lá de vigia. Bora, 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 bora. Tem cá, velho. Tem cá, velho. Banda. Nice. Nice. Ah, pode ir, pode ir. Chimou demais, porra. Tem meio avançado. B? Meio avançado. C4, C4. Não, não. Oh, fundo, fundo, fundo. Calma, tem outro, tem outro. Tem dois fundos. Tô com o bombe. Vai, varanda, vai, varanda. Passou já. Passou bombe, passou bombe. Pega, pega minha P90. Nice. GG. GG, GG, GG. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho